Música Quem é uma mulher casada, é seu preto e suspeito Eu digo por que tem uma morena que é meu pé Cada vez que saí dela, eu me apaixonei dela E agora eu venho a ver Música Estou amarrado dela, ela também é assim Os olhos dela me ver, tem que também gostar Só penso nessa mulher, se seu marido souber Pode aquecer o meu filho Música Mária do tipo, menina, ajudei, pausa e cessar Vem vestida, minha dama, será o pé, é a ave O teu calor me recebeu, tem que o cheiro me agarrar E a tua alça se anima Música Música O nosso amor cresceu, me arrastai, a ave Tem que eu desabafar, não tava bem pra cá Até que eu comprei, a minha boca em mim Eu lhe vou apaixonar Música Adminho o seu marido, com a minha cabeça Música Tem noite que eu passo no olho, tem dia que eu passeia Com ela na minha casa, depois vou deixar em casa E ele, tem dia, confia Música E se eu fosse casado, com a mulher daquela Eu contratava-me mesmo, pra mim mesmo E naquela, não me dava, não me dava, não me dava Só eu lhe passava a mão, e nem vou sentar Eu me dava, não me dava, não me dava, não me dava Eu tenho muita vontade E me dava, não me dava, não me dava, não me dava E me pode encerrar, os trinta dias eu quero Depois de ser a vizinha, minha mulher é a minha E teria me pedido, o vestido é carregado Eu olhei para a vizinha, minha mulher é a minha E teria me pedido, o vestido é carregado E teria me pedido, o vestido é carregado Eu olhei para a vizinha, minha mulher é a minha E teria me pedido, o vestido é carregado E teria me pedido, o vestido é carregado Eu olhei para a vizinha, minha mulher é a minha E teria me pedido, o vestido é carregado Obrigado.